Nesse vídeo do editor gratuito CapCut, eu vou te mostrar como que... O que está acontecendo comigo? Estou sentindo algumas coisas aqui na minha pele, uma modificação nos meus olhos. Produção, tem alguma coisa acontecendo comigo aqui, produção? Eu estou sentindo aqui que... Tem alguma coisa diferente? O que está acontecendo? Isso não é escolha minha. O CapCut... Ah, você quer aprender como que faz isso, né? Isso aqui é um recurso muito fácil. Vou tirar ele aqui. Isso é um recurso simples no CapCut, mas você tem que prestar atenção para você conseguir aplicar aí. Fica de olho aí para você acompanhar como que faz esse efeito bacana, hein? Olha só. Olá, editor de vídeos. Alexandre Pereira aqui. Olha só como que faz isso aqui. É legal, é bacana para você fazer umas brincadeiras para você curtir aí com o poder do CapCut e a facilidade dele. Ó, o que eu fiz aqui? Eu já coloquei um pedaço de vídeo, tá? O meu óculos, ele vai acabar atrapalhando um pouco, mas vai dar para você visualizar conforme eu vou manipulando aqui, tá? Para quem não usa óculos, a parte dos olhos, parte da pele, é claro que o óculos não vai atrapalhar a parte da pele, mas você vai prestar mais atenção. Eu vou selecionar aqui, para quem não sabe como põe um vídeo aqui, ó, shortcut... opa, produção, é CapCut. CapCut iniciante, tá? Você cai aqui, ó, e vamos lá. Ó, selecionei meu vídeo, que eu já tinha colocado ele aqui embaixo, e aqui tem as opções, ó. Em vídeo, eu vou colocar a aba aprimorar, tá? Quando você cair em vídeo, você vai estar em básico, tem o recorte, que a gente vai fazer vídeo, tem o mascarar, que a gente vai fazer vídeo, e agora a gente está aqui no aprimorar. Ah, você que quer mexer na tua maquiagem aí, na tua personalidade, você vai vir direto aqui. Ó, presta atenção aqui, ó. Quem vai gostar desse vídeo aí, ó, é o Tom, hein? Ô, Tom, presta atenção nesse vídeo aí, ó. Aqui, ó, clica aqui, ó, rosto. E você vai mexer na tua edição, direto ali, ó, nos teus contornos, direto no CapCut, ó. Suave. Vai brincando aqui, tá? Vou mexendo aqui, ó, você vai acompanhando o que está acontecendo, ó. Ele está suavizando, mas você não está percebendo, ó. Está escondendo até a espinha minha ali, ó. Minha barba. Olha que legal que ficou, ó lá, minha pele ficou mais uniforme. Não sei se você está percebendo ali, ó. Ela está com um pedaço de barba que está aparecendo aqui meu, desse lado, né? E aí, conforme eu vou aumentando, ó, suavização, pô, minha pele ficou lisinha. Caramba! Iluminar. Vamos ver o que faz o iluminar? É, o iluminar ficou... Deu mais um tom, mas eu não vou usar o iluminar. Dentes brancos. Eu vou colocar meus dentes brancos aqui, ó. Vou colocar no máximo, para quando eu rir ali, você perceber que esse negócio aqui faz efeito, ó. Beleza facial, ó. Beleza facial. Vamos lá. Rosto. Forma. Isso aqui dá para alterar a forma do meu rosto? Eita, está diminuindo o meu queixo, ó. Aumentou o meu queixo, diminuiu o meu queixo. Eu vou deixar aqui na metade, que eu gosto do jeito que ele está. Minha mandíbula, né, que é a forma. O queixo. O queixo, ele diminuiu. Eu vou deixar como está. O que é isso aqui, curto? É o queixo também, ó. É o rosto, né. Vou deixar no meio. E os olhos. Olhos grandes. Vou aumentar o tamanho dos meus olhos. Eu vou... Deixa eu mudar aqui a posição, deixa eu ver. Com meus olhos abertos. Que eu acho que dá para ver melhor. Ó, meu dente está branquinho ali, hein. Rapaz, eu vou deixar meus dentes branquinhos em todos os vídeos, hein. Opa, que truque é esse, Produção? Produção, estou com medo disso aqui, Produção. Ah, já vou deixar nesse vídeo. Nariz. Nariz pequeno. Deixa eu diminuir o tamanho do meu nariz. Produção, estou ficando menos feio, Produção. Ponte nasal. O que é isso aqui? Olha! Diminuiu meu nariz. Raiz. Raiz de onde? Aquela parte de cima aqui, ó. É isso? Diminuiu tudo. Estou com o nariz pequeno em Produção. Presta atenção, hein. É, boca. O que é a boca? O que tem na boca ali? Tamanho da boca. Diminuir, minha boca já é pequena. Vou deixar aqui, ó. Minha boca maior. Estou brincando. Eu vou deixar meus vídeos do jeito que está. Está original. Mas dá para usar isso aqui para editar os seus vídeos aí. Sobrancelha. A minha gigante. Vou colocar aqui. Não, uma sobrancelha não tem muita opção, não. Vou adiantar o vídeo aqui, senão vai ficar muito tempo. Maquiagem. Cílios. Colocar um cílio desse aqui, ó. Eita, não é que apareceu lá, ó. Fiquei com igual o olho de mulher. Cílio. Colocar sombra. Sombra. Eita, laia. Ó, estou com o olho de mulher. Vou deixar. Batom. Vou colocar batom. Eita, lasqueira. Que vai gerar de meme nisso aqui, ó. Estou virando uma menina ali. Vou tirar o batom. Porque eu estou muito esquisito. Corpo. Corpo não dá para mexer muito, ó. Pernas. Não, perna não. Cintura. Eu não estou em pé. Cabeça. Estou diminuindo. Ó, minha cabeça diminuindo, ó. Está muito grande a cabeça, ó. E agora ficou maior. Vou deixar assim, ó. Suave. O que é suave? Opa. Então, gente. Ó, olha isso aqui. Olha como que funciona esse negócio aqui, hein. Beleza facial único. Modo múltiplo. Ó, assim. Vamos resumir aqui. Você viu como que eu... Vou dar um play, tá? Para ver se acompanha ali todas as modificações que eu fiz. Aquela coisa parecendo o Adobe Premiere junto com o Adobe Effects. Que dá aquele efeito. Olha a cor do meu dente. Coisas desse tipo, né. Você precisa trazer um texto do Canva. Você precisa trazer um texto de fora. Colocar uma... E aí eu fiquei com sobrancelha de um olhar assim, mais feminino ali. E dá para modificar tudo. Então, assim. Você notou que dá... Ó, minha pele como ficou legal. Ficou bacana. Pô, fiquei mais novo. Escondi minhas rugas. Gostei disso aqui, hein. Ô, produção. Caramba. Não precisa... Ninguém mais vai precisar. Olha a inteligência artificial do CapCut. Olha isso. Está em movimento. Isso não é uma foto. É um vídeo. E a pessoa não precisa mais fazer uma maquiagem. Né? Não precisa fazer mais nada. Olha como que está esse negócio. Meu... Estou impressionado aqui com esse negócio todo. Sabe? Eu já tinha mexido ali para fazer o vídeo, mas eu não sabia que era tanto que eu podia modificar a cor do meu dente. Olha como ficou a cor do meu dente. Ó. Eu usei o filtro ali. O único filtro que eu usei foi o de dente, ó. Está vendo como ficou? Ficou branquinho. O meu dente, ele não é branquinho. Ele não está desse jeito, sabe? Eu posso usar só, simplesmente, o editor aqui. Poxa, gostei desse efeito. Ó, e galera, você que gostou desse vídeo aqui, encaminha aí, tá? Encaminha essa novidade que ela é muito bacana. Eu estou a cada dia que passa descobrindo mais coisas no CapCut. Sabe? Eu vou fazendo vídeo e do nada eu aprendo uma coisa nova, né? De tantas possibilidades que ele dá para a gente, sendo gratuito. Espero que tenha gostado, tá? E aqui, ó. Playlist está completa. Quer dizer, está ficando completa. Cada dia com mais vídeos de CapCut. Playlist, tá bom? E eu te aguardo no próximo vídeo de coração, mais uma vez, ó. Muito obrigado. Toca esse sino aí, hein? Fica com Deus. Tchau. Produção. Ó. Dente branco, hein? Caramba. Deu. Hehehe.